Oi galerinha do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês Mas antes de tudo, se inscreva no canal Ative o sininho da notificação pra ficar por dentro do dia Tudo que a gente vai tá postando E vamos lá para o vídeo, galera Um pouquinho aqui da nossa segunda pra vocês Como vocês sabem, né? O Edêncio tá com essa máscara, né? É, tô sufocado com máscara Mas ele tá com a máscara, gente Porque minha irmã tá aqui com o neném dela, né? Aí pra não passar gripe pro neném, né? Uhum, eu fico de máscara Fico brincando mais de longe Mas se bem, né, gente, que aqui O pai também tá gripado, a mãe tá querendo gripar Só eu que tô ilesa Até agora, né? E, gente, deixa eu contar pra vocês A gente tava vindo, né? Aproveitando pra simular No cara da transportadora e pega a minha encomenda, né? É, aproveitando que a gente vinha pra cá Eu falei pra ele que ia pegar De manhã, aí eu aproveitando a gente vinha pra cá Aproveitei, passei lá e peguei E cumpri o que eu falei pra Daniela Que a encomenda dela chegou só na segunda-feira É, gente, ou pouco agora Ele falou também, gente Que ele pensou assim Não, Tonho, a encomenda só vai chegar a segunda E não vai ser nem do jeito que tu quer Não sei o que lá E, ô meu Deus Ai, gente, vou tá abrindo aqui Ela junto com vocês Hoje a gente vai almoçar aqui na casa da mãe também, né? Eu tô assistindo, ó Da trilha de ontem Eu não assisti, ó Não foi ver, né? Eu tô vendo aqui, ó É Olha só, gente Meu cabelo que eu tô bagunçando aqui Pois é, deixa eu ir Vou tá abrindo aqui Minha bolsa junto com vocês Vamos passar amanhã por aqui Hoje ainda Vamos fazer também a lista de compras Do mês da mãe, né? Pra gente tirar um dia pra fazer as compras E também almoçar por aqui, né? E vamos registrar aqui um pouquinho pra vocês E, gente, olha Minha bolsa já está aqui comigo, né? Vou tá abrindo Ai, gente Era pra não tá abrindo lá na varanda, né? Mas só que eu tô de contar aqui Do meu sobrinho que tá dormindo, né? Que se ele acorda, rola na cama e já viu, né? Aí, ó Deixa eu abrir aqui junto com vocês Gente, logo de cara Assim, já dá pra perceber que ela é grande, né? Hum, que é só mochila Ela é boa Aí, gente Eu comprei essa grande Quando for depois Eu vou comprar outra menor Olha que linda Eita bolsa É isso aí Parece uma lancheira Olha só, gente Olha esse GT mesmo? Tá sendo por enquanto? Hã? A rádio de visão real Mesmo jeito que tem mais noel É É desse tamanho mesmo Grandona assim Uma foto parecia ser mais pequena Que eu, gente Eu escolhi ela justamente assim Porque a gente sai assim pra longe, né? A gente anda com carregador portátil, gente Carregador, carteira, né? A gente bota dentro aí Aí tipo assim, ó Todo mundo que tem iPhone Que grava, né? Sempre é bom andar com carregador portátil Aí, olha Eu trouxe ela assim Aí a pessoa pega e encaixa ela Desse jeito aqui Aí a Dani já tinha uma bolsa Só que não tava... Só que tava velha É, a rádio já tava começando a aparecer um defeito aí Verdade seja dita Tava toda velha, né? Errada pra não ter comprado há muito tempo E não comprava Mas tá aí agora essa daí, ó Novinha A bolsa aqui, ela Teimou que enriam o tal dia Quando chegou E eu falei Nossa, vai chegar a segunda-feira Tá aí Dita e feita Deixa eu arrumar aqui, peraí Chegou a segunda-feira E ela é engraçada, gente Ela é ajustada É assim, olha É aqui Não é aquela ajustada Antigamente que é uma fivela Não, sabe? Ela tipo prende, olha É bem legal E ela é bem compartilhada Tá aí, é delícia É só lancheira Quando o menino vai pra escola É boa Aí, gente Eu comprei essa grande Quando for depois Eu vou comprar outra menorzinha, né? Pra quando for andar com muita coisa Leva essa Quando for andar com pouca coisa Leva outra Olha só, gente Tava precisando muito Pronto Agora Não tem mais pra reclamar Ela sai reclamar Olha, rato Que bolsa Olha, rato Não, gente É porque a gente passa Eu tava andando com a bolsa Que fazia vergonha, gente Era pra eu comprar uma E nunca dava certo, né? E dessa vez Com muito trabalho Porque eu queria, assim, uma grande, né? Eu encontrei essa Aí, quando for agora, né? Eu vou pegar Procurar uma menor Pra eu ficar com uma grande Uma pequena Só que mais lá na frente Aí eu tenho uma pequenininha, né, gente? Que eu comprei lá no Guaraciaba Mas só, gente Que ela é daquela que tira assim Que tem, tipo É tipo uma correntinha É Ela quebra a corrente todinha, gente Quebrou Aí eu não quero mais aquela de corrente, não, gente Quero sempre assim, olha Eu vou ver agora se eu acho outra pequenininha assim Aí eu tenho essa agora E vou comprar outra Ótimo pra quem grava aqui Vai com carregador portátil Pra cima e pra baixo E documentos Tudo em quanto, né? E, gente Já estou aqui, ó Preparando um miojinho Pra mim e pra mãe E outro pra Denise, né? Aí, gente Olha, já tem aqui a famosa farofinha de frango Olha que é uma delícia Eu posso pescar? Não, agora não A mãe Você tá bom na área, gente? Não, senhor Ó Arrozinho A mãe com o dia o feijão maduro Aí estamos por aqui, gente Já preparei suco Daqui a pouco nós vamos almoçar Descansar quando for mais tarde pra casa E que a mãe vai com a gente também, né, Denise? É isso aí A gente vem e já leva a mãe O Edaninho segue aqui com a mascarazinha dele, ó Hum, esse miojinho, gente Delícia E horário de almoço, gente Eu já reservei aqui, ó Duas asas fritas pra mim O Edaninho já tá ali se servindo, olha É, é isso aí O bichinho, gente, ó Nem com gripe fica fartioso, olha Passou o tempo que eu ficava com gripe, ficava fraco Agora, gente, é com gripe, mas o prato continua A mãe também, ó Já tá aqui se servindo O neto já foi pra casa dele, né, mãe? Quando terminar de almoçar Descansar um pouco E nós vamos todo mundo lá pra casa, né, mãe? Vou lá pra casa de vocês É, gente, aí Ó Tampurar aqui Senta o neto mesmo Já fiz Ah, não, Rata, esquecem, era do suco Olha o que eu fiz Pois é, gente Aí o pai não tá aqui, né? Porque ele deu uma saídinha Mas já já vai almoçar aqui com a gente E o pratinho dele Que xinco Por isso que é desnutrido Aí, pessoal Já estamos aqui em casa, né? Já descansei um pouquinho E a Dani já tá aqui terminando de lavar a louça, né? Já terminei, né? Pra falar a verdade Tô aqui só dando uma limpezinha na pia, né, gente? Porque é bom sempre ficar limpa Senão fica fedendo É, a dona Madana também descansou Agora foi ali no Vieira também, né? Deu uma passada por lá também, né? Isso, gente Aí terminando aqui Que daqui a pouco eu tô em compromisso com a mãe, né? Já precisa ir lá na rua Fazer umas compras pra mãe, né? Se der, gente Eu registro pra vocês Porque assim, né? Eu tô registrando um pouco agora as compras Porque é uma coisa que a gente sempre fica postando É seis a burra, entendeu? Uma coisa repetida repetivamente, né? Aí eu gravar assim, gente Só mais é pouco Aí, gente Ó Terminar aqui Cuidar, né? Agora que a pia tá limpa Agora a gente limpa Aquele fogão Porque hoje a gente saiu de casa Foi cedo, gente Me dá o caninho laranja Aí não deu pra resolver Com a armada dentro de casa, né? Hoje a gente saiu de casa, gente Foi cedo, né? Aí agora é Que eu terminei de lavar a louça E E vou, tô limpando o fogão Aí eu vou fazer as compras da mãe Com ela Quando eu chegar É que eu vou dar uma varrida Na casa, né, gente? Porque quando a Daniel está com gripe É assim, né? Não é bom pegar poeira É, vai Qualquer poeira Eu já tô espirrando Tanto, gente Que ele tá assim Ele tá aqui com a gente Mas é de máscara direto Sabe? Ele tira a máscara Pra quase nada Só pra não ficar Nós dois menores Só mesmo que eu tiro a máscara É, gente Aí Tô limpando aqui Pra quando for daqui a pouco Sair com a mãe Aí deixa aí nos comentários Ah, gente Eu vou gravar um pouquinho Com a mãe Deixa aí se vocês querem ver E se Vocês não abusam, né, gente? Porque também Vocês têm que deixar O pinhão de vocês Pra gente saber Se vocês estão gostando Do conteúdo O que vocês querem Que a gente traga aqui Pro canal E, gente Agora, né Tamo todos aqui, né Sentado na calçada Conversando, né Foi Daniel Sali Vieira também E, gente Por aqui eu finalizo Esse vlog de hoje, né Espero que vocês tenham gostado Antes que vocês Perem pela madrinha Tá ali lanchando, né Na pausa das gravações Almoçando Almoçando Quase Mais de 4 horas A gente Agora é que a madrinha Tá almoçando E é isso, gente Finalizo esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Beijos E até o próximo vídeo Tchau